E aí galera, beleza? M2 Game na área. Pessoal, antes de começar o vídeo aqui, queria deixar um recadinho para vocês, referente aqui ao novo grupo que eu criei aí no aplicativo Telegram, tá? Um grupo de comunicação referente ao Call of Duty Mobile. Tudo aí sobre o Call of Duty Mobile será postado aqui nesse grupo. Vocês também aí que queiram fazer parte, os inscritos do M2 Game, quem não é inscrito, quem quiser fazer parte, será bem-vindo aqui no grupo, beleza? O grupo aqui é voltado para vocês trocarem ideia, chamar os amigos para jogar, divulgar campeonato, reportar bugs, falar sobre hackers, enfim, tudo sobre o jogo Call of Duty Mobile que será lançado no dia 1º de outubro, beleza? Então, bora para o vídeo. Valeu, falou, é nóis. Link do grupo na descrição, beleza? E aí galera, beleza? M2 Game de volta com mais um vídeo para vocês de Call of Duty Mobile. E galera, é o seguinte, tá? Vou iniciar aqui no canal, a partir de hoje, uma série de vídeos aí sobre dicas de Call of Duty Mobile, tá? Até porque o jogo já vai ser lançado na próxima semana, dia 1º de outubro, exatamente terça-feira, tá? O jogo já vai ser lançado de forma global. Então, vou começar aqui a passar algumas dicas para vocês sobre o Call of Duty, tá? Até porque eu joguei várias betas, joguei a versão alfa do ano passado, a primeira versão alfa do COD global, eu joguei em novembro do ano passado, joguei beta chinesa, joguei beta do Canadá, joguei beta da Austrália, beta do Peru, joguei a beta da Garena, vou jogar a beta da Coreia. Então, meu amigo, experiência eu tenho de sobra nesse jogo, então eu posso passar um pouco da minha experiência para vocês, tranquilo? É o seguinte, pessoal, o primeiro tema do vídeo aqui, o primeiro assunto do vídeo, será loadout, tá? Vou falar um pouco sobre loadout, muitas pessoas têm dúvida como funciona o loadout, então eu vou tirar essas dúvidas de vocês, tranquilo? Como é que eu acesso o loadout, meus dois games? O que é o loadout? Primeira coisa, vocês vão fazer lá no tutorial, vão começar, vão fazer aquele negocinho básico lá, quem for jogar pela primeira vez, tá? Vai baixar o jogo, vai entrar e vai fazer o tutorial, ferra lá o tutorial, vai cair aqui, ó. Caiu aqui, vocês vão vir em multiplayer, ó. Clicou em multiplayer, ali no canto direito, tá? No meio do M, tem o multiplayer. Chegou nessa tela, vai no canto inferior à esquerda, escrito loadout. Beleza, caiu no loadout, tá? Me dois, o que é o loadout? Galera, loadout é onde você cria a sua classe, tá? Onde você vai criar a sua classe, montar o seu personagem para jogar o modo multiplayer. O modo multiplayer é onde não tem o Battle Royale. O modo multiplayer é onde é o modo PVP, é o TDM. É, o Free For All, é, Frontline, Domination, enfim. Modos multiplayer, tranquilo? Tá aqui o loadout, tá? No meu canto esquerdo, eu tenho a arma primária, tenho a arma secundária, tranquilo? Vou falar sobre esses dois aqui agora, beleza? Mas também temos aqui no canto direito, temos aqui o personagem, onde você seleciona o personagem, tá? Tem diversos tipos de personagem, vai ter muito mais personagens. Isso aqui é só um pouquinho dos personagens que tem aqui no jogo. Creio eu que quando lançar o jogo de forma global, terá muito mais personagens. Aqui você, ó, seleciona os personagens, beleza? Ó, aqui eu posso escolher. Aqui são os capacetes, mochila, enfim. As outras coisas, mas isso aqui não vem ao caso agora, depois eu falo a respeito, tá? É, aqui, nessa parte aqui, continuando à direita, temos as skills. Depois eu falo sobre as skills com mais tranquilidade, tá? As skills do operador, faço um vídeo mais, mais a fundo disso aqui, tranquilo. Aqui temos as letais, que são as granadas. Temos as frag grenades, temos as streak grenades, que nada mais é do que a syntax, tá? Essa aqui é aquela que gruda no cara. Temos a triple mine, que isso aqui é meu amigo, é coisa chata demais. Também eu falo a respeito sobre isso aqui depois. E aqui temos as letais, que são as táticos, perdão. São as flashbangs, smoke, MP, enfim, outras coisas. Eu falo também a respeito disso aqui depois no vídeo mais, pra abordar o assunto da melhor maneira possível, tá? Depois eu falo isso aqui mais separado. Também temos aqui os perks, também os perks eu tenho que falar também, fazer um vídeo a respeito disso aqui. Pra ficar um vídeo mais, com um bom entendimento pra vocês. Se eu falar tudo agora, vai ficar um vídeo de 50 minutos, vai demorar muito. Então, isso aqui eu faço um vídeo depois, sobre os perks. Isso aqui, cara, os perks é coisa de suma importância no jogo. Isso aqui é 50% do teu personagem, cara. Ou até mais um pouco. Isso aqui é muito importante mesmo, tá? Muitas pessoas não dão ideia pra isso aqui, mas isso aqui é muito importante pra você jogar o modo multiplayer. Faz muita diferença se você montar um esquema de perks aí, bacana. Cara, dá pra você fazer um estrago no jogo. Bora lá, vou focar no assunto do vídeo aqui, que são as armas primárias e secundárias. Eu vou falar sobre os attachments, tá? Arma primária é a arma que você vai começar no jogo. Vai começar na partida, sua arma principal pra jogar as partidas, tranquilo? Eu tenho aqui diversas armas que eu liberei no jogo, mas quando vocês começarem, vocês vão começar, se eu não me engano, com a M4 e com a DL-K33, que é uma Snipe. Mas conforme vocês forem passando de nível, igual o COD de PC, vocês vão subindo de nível e vão liberando armas, tranquilo? Depois vocês vão liberar outras armas, jóia? Eu tenho aqui um AK, tá? Selecionei aqui a minha AK, que é a minha opção de loadout 3. Então, eu tenho um AKzinho aqui, AK já tem uma camuflagem, tá? Na parte de baixo, aqui no canto esquerdo inferior, tem uns blocos aqui, uns quadradinhos, aonde você seleciona a primeira opção aqui. São as camuflagens, tá? Eu não tenho camuflagem dessa AK, porque ela já tem a camuflagem fixa nela. Mas caso eu tivesse aí outras camuflagens, ia aparecer aqui. Aqui eu tenho a parte de mira, na segunda opção dos blocos ali de baixo. São as miras que começam os attachments, né? No momento, só tem 3 miras, tá? Só estão disponíveis 3 miras. A Red Dot, a Tactical Scope e a Holográfica. Eu gosto mais de usar a Red Dot, tá? Mas aí depende muito do seu estilo de jogo. Outra coisa também, no canto direito, quando você seleciona a arma, tem aqui, ó, as estatísticas da arma, beleza? Cada arma tem estatística, tá vendo ali, ó? As informações da arma, tá? Um exemplo aqui, a minha AK. Tá em inglês, mas quando o jogo for lançado, com certeza, vai ser em português, tá? Mas eu vou falar pra vocês o que cada uma significa. Tem aqui, ó, a primeira opção é o dano, tá? O segundo é a precisão, que é a Crue Race, tá? O terceiro é o alcance, que é a Range. O quarto é o Rate of Fire, que é a taxa de tiro ou cadência. E a quinta opção é a Mobilite, que é a mobilidade, beleza? Repetindo, ó, primeiro é o dano, segundo, precisão, terceiro, alcance, o quarto, taxa de tiro, tá? Rate of Fire e Mobilite, que é a mobilidade, tranquilo? Então, voltando aqui, tá? Eu falei isso já sobre as minas, sobre os scopes, tá? Aqui agora eu tenho a parte dos attachments da minha AR, tá? Lembrando que as sub também tem mais algum attachments, ela tem o Wrong Barrel, tá? Eu vou falar a respeito também disso quando chegar na sub lá, vou mostrar a sub. Mas nas ARs são esses attachments aqui, tá? Tem o Stoke, que é nada mais, nada menos do que uma coronha, aonde ela melhora o movimento, melhora a sua mobilidade, tá? Ela melhora aí a sua... na hora de você puxar a mira, tá? Tu fica mais rápido na hora de você puxar a mira, tá? Temos aqui também o Laser Sight, tá? O Laser Sight, ele melhora a sua precisão. Esse laser aqui, eu aconselho vocês a usarem ele na escopeta, cara. Fica muito OP. Mas também caso vocês gostem de atirar muito sem mirar, que é o que fala que é o Hip Fire, você atira sem mirar. É... É muito bom esse fecho de luz, porque você consegue direcionar a sua arma mais fácil para acertar seu inimigo. De escopeta fica uma maravilha, tá? Temos também aqui o Quick Draw, que também te auxilia aí na hora de você puxar, reduz o tempo de você mirar, tá? Ele fica mais rápido na hora de você puxar a mira, tranquilo? Aqui não tá mostrando não, mas pelo que eu li a respeito, ele ajuda bastante na hora de você mirar, tranquilo? Temos também aí o FMJ, é... Pra quem não conhece, a FMJ é o poder de perfuração da sua munição, tá? Como é que funciona isso, pessoal? Um exemplo muito simples. É... Então, um inimigo se esconde atrás de uma parede, você atira nele. Se você tiver sem isso aqui, o poder de penetração, a munição pode até atravessar, mas não vai dar tanto dano, tranquilo? Ou nem atravessa, às vezes, dependendo da parede. Se você usar essa aqui, quando a bala atravessar, ela vai ter o mesmo impacto de como o seu inimigo não estivesse atrás da parede, tranquilo? É um exemplo muito... Bem simples pra você, bem sucinto, tá? Tá atrás da parede, você usou isso aqui, tu acerta ele. Sem isso aqui, você pode até acertar mais uma madeira, mas só que não vai ser o dano, não vai ser tão grande. Se você usar essa aqui, vai dar um dano muito maior. Vai ser o mesmo dano de como você estivesse atirando sem isso. Sem estar na parede, beleza? Temos aqui, também, silence. O silence diminui o teu range, tá? Ele diminui o seu alcance. Mas, eu não gosto de jogar isso aqui, não utilizo o silence, tá? Porque eu nunca testei. Mas, dizem que quando você utiliza o silence, a sua precisão, ela melhora, tá? A sua precisão melhora. É porque ele diminui o seu alcance de tiro, tá? O range. Mas, a sua precisão aumenta. Porque parece que reduz aquele impacto quando a bala sai do cano, sabe? Daquela pum. A arma não treme tanto na hora de você atirar. Dizem que melhora a estabilidade da arma. Mas, eu nunca testei, então, eu não curto muito usar o silenciador, beleza? Temos, também, aqui, o four grip. Também, que melhora muito a sua precisão. Porque, é uma coroa, é um gripzinho. Que você coloca, então, a arma fica bem melhor pra você segurar. Bem mais fácil. E a arma pula menos, tá? Então, a arma pulando menos, você consegue melhorar a sua precisão na hora de atirar. Então, você consegue dar um sprayzinho mais bonito, tá? Não fica pulando tanto, igual o cavalo doido, né? Temos, aqui, o Fast Magazine. O Fast Magazine, que é o carregador rápido, tá? Você, acabou a munição, você tira rápido, joga no show e coloca o outro muito rápido mesmo. Então, isso é muito bom na hora da trocação. Acabou sua munição, tá vindo mais gente. Você, tchum, a carrega muito mais rápido do que o normal. E tem, também, o Extend Magazine, que é o carregador estendido. Muito mais munição no pente, mas ele é mais lento na hora de carregar. Beleza? Outra coisa aqui que eu vou mostrar, porque acontece. A R é um tipo de Attachments, tá? E já a Sub é outro tipo de Attachments, ó. Beleza? Aqui, ó. A Sub tem a Long Barrel, tá? A Long Barrel, ela melhora o seu Range, tá? O seu alcance. Então, essa é muito bom. Essa, cara, essa PDW aqui é o bicho, pessoal. Essa arma aqui é o bicho. Ela vai ser nerfada no lançamento global, tá? Pra quem não sabe, a PDW vai ser nerfada. Porque tá muito apelona, muito OP. O Long Barrel, ela melhora o seu alcance. Então, essa Subzinha aqui, se você usar o Long Barrel nela, você vai ter mais chance de acertar o seu player ao longo, do seu inimigo ao longo à distância. Porque essa arma aqui é uma pra perto. Muito perto, tá? Você consegue fazer o estrago nela no mapa pequeno, tipo o Kill House, tipo o Nuketal. Então, ela faz um estrago. Se você usar esse Long Barrel, você consegue pegar o inimigo a uma distância considerável, tá? Mas ela alonga a distância mesmo, não faz muito, não surte muito efeito, não dá muito dano. Mas de perto, é o bicho, tá? Então, ó. A Submetalladora já tem outro attachmentzinho aqui, que é o Long Barrel, beleza? As armas secundárias, tá? Falei sobre as armas primárias, as armas que você começa o jogo, começa lá a partida. Arma principal. E temos aqui as armas secundárias. Temos aqui a pistola, a MW-11, sabe? A pistola aqui é uma pistola muito apelona, tá? Muito apelona mesmo. Pistola automática. É o bicho. E temos as facas, tá? Diversos tipos de facas, ó. Vamos usar as facas. Ainda serão adicionadas outros milis, tá? No jogo. Vai ter machado, vai ter apá. Vai ter muito mais coisas no jogo. Mas, no momento, temos só esses milis aqui, beleza? Temos aqui, ó. Outro knife. Beleza? Knife simples. E temos as camuflagens dela. Tranquilo? Temos o revolver também, o J358, revolvão, oitão. Muito bom também. Dá um dano monstruoso ao dano do bichinho. 80 de dano. Muito bom. E também temos aqui os rocket launch, tá? Rocket launch, né? Esse aqui, você consegue derrubar os players, tá? Esse aqui é pra acertar os players. E esse FHJ aqui, 18, é pra derrubar. Pra derrubar o VTOL e os choppers, beleza? Os streakers que ficam no alto. Também. Se não me engano, também, ele consegue destruir o Sentry Gun, tá? Também funciona na Sentry Gun. Mas, se você tentar acertar o play, isso aqui não funciona de maneira alguma, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O vídeo ficou aí 14 minutos. O vídeo grande, tá? Bem grande. Então, se eu fosse falar de tudo, ia ficar muito, um vídeo muito longo. Mas, o que eu falei aqui, resumindo sobre o loadout, tá? Falei sobre o loadout. Falei sobre as armas primárias, armas secundárias e os attachments, beleza? Mais uma vez aqui, voltando. Ah, tá. Os attachments das pistolas, das armas secundárias, são a mesma coisa. Mesma coisa, beleza? Não muda nada não, tá? Mesma coisa. Nada de diferente. Tranquilo? Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Irei fazer outros vídeos. Depois eu falo aqui sobre as skills, falo sobre os perks, falo sobre os scorestreaks. Tem muita coisa pra falar, muita dica pra vocês. Qual o melhor... Como montar aqui os seus scorestreaks da melhor maneira, o que é bom, o que é ruim, vai ficar legal, tá? O loadout também, montar um loadout maneiro pra vocês jogarem aí. Mas, é... No primeiro vídeo, né? Falei somente sobre isso aqui. Loadout, arma primária, arma secundária. Se você curtiu o vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Tamo junto. Valeu, falou a nós. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.